Nos últimos anos, o livro eletrônico tem caído 4% ao ano, estou falando aqui dos últimos 3 anos, e o livro físico está subindo 6%. Ora, mas não tem nada mais conveniente do que o Kindle? O fato de você ter um modelo de assinatura para ler grande parte dos livros digitais que estão na Amazon.com, a facilidade de você clicar e comprar com desconto, um valor abaixo ainda do livro físico, e como que isso pode estar em queda frente ao fato de você ter livro físico. A questão é que a utilização do usuário não é binária, então o que eu quero dizer com isso? Num primeiro momento tem uma onda de busca pela novidade, ou seja, a demanda do público é tentar encontrar formas de comprar um tablet ou um Kindle, é um objeto de desejo, eu ainda não tenho Kindle, eu quero ter um.